Acontece com você de não ter muita paciência de ler um texto mais longo, um livro, porque você se distrai muito durante a leitura? Acontece com você de pegar o celular para fazer algo importante? Aí outras coisas começam a chamar sua atenção, uma mensagem, um vídeo, você entrar numa rede social, aí quando se dá conta já passou um tempão e você não fez aquela coisa importante que era para ter feito? Acontece? Acontece? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Regina Gianetti e faço o podcast Autoconsciente que fala de vida interior para você se entender melhor. Você pode encontrar todos os episódios do podcast na playlist Autoconsciente do Zero, tá? Eu deixei o link na descrição desse vídeo. Tem uma jornada de autoconhecimento para você aqui. Para não perder o caminho desses conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, curta esse vídeo. E muito importante, se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos. Ajude mais pessoas a se entenderem melhor também. Olha, eu recebo comentários de ouvintes com alguma frequência se queixando dessa questão da concentração, da falta de atenção. e para ilustrar eu vou ler aqui o do Antônio, tá? Estou com muita dificuldade para me concentrar e isso me atrapalha principalmente no trabalho. A todo momento alguma coisa me chama atenção e eu acabo demorando mais tempo para fazer minhas tarefas. Já percebi que muitas vezes eu me perco nos meus próprios pensamentos. Também sou muito distraído, largo objetos em algum lugar que não lembro depois. Tento controlar a minha atenção, mas eu não consigo e isso me deixa ansioso. Será que eu tenho TDAH? Olha, a dificuldade de concentração, a mente distraída, agitada, isso tudo, são situações que acontecem com muita gente e tem a ver com o modo de vida que nós levamos nesse mundo acelerado, hiperconectado do século XXI. Nem toda dificuldade de atenção é TDAH. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma condição neurológica das pessoas, tem a ver com o funcionamento do cérebro dela. Para se ter certeza de que é TDAH, é preciso fazer uma avaliação médica, testes, exames, para um diagnóstico preciso, um diagnóstico clínico. Bem, não sendo devida ao TDAH, a dificuldade de concentração, agitação mental e tudo mais, podem ser atenuadas, viu? Tem como e eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo. Primeiro, vamos entender por que é que nós andamos tão desfocados? Tem um vilão nessa história, viu? Que é esse cara aqui, celular. Eu costumo dizer que celular é como se fosse um daqueles buracos negros que tem no espaço, sabe? Que sugam tudo para dentro deles. Essa tela também suga a nossa atenção, porque tem um monte de coisas acontecendo lá dentro. A gente pega o celular para usar o aplicativo do banco, aí alguém manda uma mensagem, aí nós vamos ver o que é. Aí chega outra mensagem, aí tem o link de um vídeo que leva para uma rede social, e pronto, vai embora. Quando nós vamos ver, já passou meia hora, já passou um tempão, e nós não pagamos a conta. O que aconteceu com a nossa atenção que não se concentrou ali no aplicativo do banco? Pois é. O que aconteceu foi que ela foi chamada por coisas que foram surgindo, foram se apresentando ali na tela, e a atenção vai pulando de uma coisa para outra. É natural que a atenção pule de uma coisa para outra, porque o nosso cérebro está sempre ligado no que acontece ao redor. Quando ele percebe um som, alguma mudança, algum movimento, uma mudança no campo visual, alguém nos chama, então a nossa atenção é dirigida para aquilo que está acontecendo. E se há uma coisa interessante, o cérebro nos recompensa com uma sensação de bem-estar. Pode ser sutil, muito discreta, mas há uma sensação de bem-estar aí. Dali a pouco, outra coisa interessante chama a nossa atenção, e depois outra, e depois outra, e é difícil a gente resistir a essas tentações. Porque essas mudanças de foco são estimulantes, a gente poderia passar o dia inteiro nisso. O mundo digital, da internet, das redes, aliás, sabe muito bem disso, e cria coisas bem estimulantes, que é justamente para capturar a nossa atenção, posts, vídeos curtos, e aí a gente fica sempre mudando. Agora, quanto mais experiências estimulantes a gente tem, mais a gente quer ter. Esse é o mecanismo do vício, né? Nós criamos vício de celular. Passa um tempinho, bate um tédio, a gente já pega o aparelho para ver as novidades, e assim vai o nosso dia. Sabe quantas horas diárias os brasileiros ficaram no celular em 2023? Tem uma pesquisa que mostra isso? Cinco horas. E durante essas cinco horas, como é que está a nossa atenção? Está assim, ó, pulando de uma coisa para a outra. E tem mais, viu? Na medida em que o nosso cérebro se habitua com as mudanças de foco da atenção a todo instante, a nossa capacidade de manter o foco, ela é prejudicada. Fica difícil ler, então, uma página inteira de livro, de uma tacada só, sem desgrudar os olhos, sem se distrair com algum pensamento no meio da leitura. Fica cansativo escrever um texto mais longo, analisar uma planilha. A capacidade de sustentar a atenção, ela se enfraquece. Assim como um músculo que a gente para de exercitar, se enfraquece. No corpo, se a gente não exercita um músculo, ele não enfraquece, pois no cérebro, se a gente não exercita a função de manter a atenção, ela também vai enfraquecer. Bom, o que fazer com isso? São duas coisas. Primeira, ajude o seu cérebro a se concentrar mais. Sabe como? Limitando as distrações. Na hora de trabalhar, de estudar, de ler um livro, silencie o celular, para as notificações não ficarem aparecendo e atrapalhando você. Melhor ainda, desative as notificações de redes sociais. Aviso de mensagem, novo post, de não sei quem, elimine tudo isso daí. No momento em que você pegar o celular, aí você vê as novidades todas de uma vez. Pronto. E se você sente vontade de pegar o celular toda hora, faz o seguinte, deixa ele longe. Eu faço isso, eu deixo dentro de um armário, no meu local de trabalho, que é para não ficar com aquela, sabe, para não olhar para o celular ali e dar aquela vontade de pegar. Aí de tempos em tempos, por exemplo, cada 40 minutos, uma hora, você faz uma pausa nas suas atividades. Levanta, vai tomar uma água e ok, dá uma olhadinha de 10 minutos no celular. Pronto. Tem gente que já parte direto para um detox digital. Ficar um dia inteiro, um final de semana, em jejum de celular. É válido, né? Pode ser também. Tem várias maneiras de quebrar esse hábito de ficar consumindo, como se diz, conteúdo digital o dia todo. Você pode criar a sua. Bem, além de diminuir as distrações para não ficar fazendo ping pong com a atenção, tem uma outra coisa, essa é a segunda coisa, tá? Que ajuda a aumentar a sua capacidade de concentração, que é a meditação. Meditação de atenção plena, também conhecida como mindfulness. Entre outras coisas, a meditação, ela é basicamente um treino de focalização e sustentação da atenção, que promove um exercício no cérebro, exercita o cérebro, fortalece aquela estrutura que a gente usa para manter a atenção, para fixar o foco em alguma coisa. Mas isso é assunto para um futuro vídeo. Por enquanto, eu deixo para você algumas sugestões e episódios do podcast que já trataram desses assuntos, sobre dificuldade de concentração, distrações, divagações e também meditação, estão todos listados na descrição desse vídeo, tá? Bom, e se você chegou até aqui, no final da nossa conversa, parabéns! Tá vendo? Como é possível se concentrar? Tchau!